Olá, boa noite para você. No dia seguinte ao pior terremoto em 140 anos, a terra volta a tremer no Japão e provoca a explosão em usina nuclear. Nas cidades arrasadas pelas ondas gigantes, há milhares de desaparecidos e o número de mortos já é estimado em mais de 1.300. Vamos aos outros destaques deste sábado. Mostram a força do tsunami. Governo confirma que uma cidade inteira foi destruída. Mais de 50 países ofereceram ajuda ao Japão. Em Tóquio, brasileiros relatam os momentos de tensão. No Brasil, a espera angustiante por notícias dos parentes. Ainda não sei se está vivo ou está morto. Os conflitos na Líbia aumentam as pressões para uma intervenção militar no país. Tropas de Kadhafi recuperam cidade que estava em poder de rebeldes. Enchentes desalojam milhares de famílias no Paraná. Os gols do sábado e a primeira partida de ganso pelo Santos depois da cirurgia no joelho. Realidades paralelas. Mercado de videogames investe na tecnologia 3D de olho no consumidor brasileiro. Um país em estado de choque. Um novo tremor atinge o norte do Japão, na região de Fukushima, onde fica a usina nuclear, que já tinha sido danificada pelo terremoto de ontem. Um novo tremor de 6 graus sacudiu neste sábado Fukushima, a cerca de 240 quilômetros ao norte de Tóquio. Pouco depois, ocorreu a explosão no prédio da usina nuclear da cidade. A explosão levantou uma nuvem de fumaça, que podia ser vista a quilômetros de distância. Cinco trabalhadores ficaram feridos. Parte do prédio que abriga o reator desabou, mas de acordo com o governo, o reator não foi danificado e a pressão diminuiu pouco depois da explosão. As autoridades declararam um alerta máximo em cinco unidades de reatores, duas na usina de Fukushima 1 e três na usina Fukushima 2, onde o sistema de resfriamento apresentou falhas. O perímetro de segurança em torno da usina aumentou para 20 quilômetros. Cerca de 50 mil pessoas tiveram de abandonar a região. Bem, aqui no estúdio nós vamos conversar com Virgínia Parente, professora do Instituto de Energia e Eletrotécnica da USP. Professora Virginia, boa noite, obrigada pela presença. Professora, o acidente na usina de Fukushima foi considerado de nível 4, numa graduação que vai até 7. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, esse nível não acarreta riscos, pelo menos naquela região próxima onde houve o vazamento. Você vê assim também? Eu vejo que a avaliação como nível 4 não quer dizer que não haja problemas. Mas há problemas, tanto que eles evacuaram a região e ampliaram o raio de 10 quilômetros para 20 quilômetros. Mas o que nós podemos ver é que comparado com outros acidentes de magnitude mais elevada, como o de Three Mile Island e também como o de Chernobyl, esse é um acidente de menor proporções. Agora, a importância das usinas nucleares no Japão é igual aqui no Brasil? Não, de fato não. A energia elétrica no Japão, a matriz de energia elétrica japonesa é cerca de um quarto a um terço proveniente da energia nuclear. Então, a participação da energia nuclear no Japão é decisiva para o fornecimento de energia elétrica. Como que houve exatamente esse vazamento? O sistema de segurança, à medida em que houve o terremoto, ele desligou o reator? Como que aconteceu? Bem, nós vamos ter exatamente um diagnóstico à medida que as inspeções forem sendo feitas e que se tenham notícias mais precisas do que de fato ocorreu. O que se sabe é que as usinas nucleares, elas contam com diversas proteções para evitar acidentes. Nós temos um núcleo mais duro de proteção ao reator, nós temos uma construção, um invólucro de construção e o que se percebe é que o resfriamento não foi feito da maneira correta por um problema de falta de energia elétrica para o próprio resfriamento. Provocado pelo tsunami? Provocado, muito provavelmente, pelo tsunami. Professor, eu peço para que você continue aqui com a gente, nós seguimos e voltamos a conversar daqui a pouco. Bem, o número de mortos por causa do terremoto no Japão não para de aumentar e é calculado em mais de 1.300. 200 mil pessoas tiveram de abandonar suas casas. O governo japonês mobilizou mais de 8 mil soldados para ajudar as vítimas. Somente hoje o governo confirmou que uma cidade inteira foi destruída pela tsunami. Minami San Rico, onde só ficou de pé o prédio do único hospital da área. Toda a parte urbana da cidade foi varrida pela onda gigante. 10 mil pessoas estão desaparecidas. Esta cidade fica a poucos quilômetros ao norte de Sendai, a mais próxima do epicentro do tremor que ocorreu em alto mar. Ali, uma refinaria continuava em chamas hoje, mais de 24 horas depois do início da catástrofe na tarde de sexta-feira. O governo japonês lançou a maior operação de resgate na história do país. 8 mil soldados, centenas de navios e aviões foram mobilizados para as tarefas de retirar pessoas de locais de risco, transportá-las para abrigos e garantir alimentos e remédios. 50 países ofereceram ajuda. Os Estados Unidos mobilizaram toda a sétima frota, baseada no Japão, e liderada por um porta-aviões para colaborar no socorro às vítimas. A principal tarefa agora, além da ajuda às pessoas que perderam suas casas e seus negócios, é remover os destroços espalhados pelas cidades da região norte. Milhares de carros, barcos e o que sobrou das casas terão de ser removidos. Os prejuízos são estimados em bilhões de dólares. Em Tóquio e em outras cidades ao sul, o sistema de transportes e o fornecimento de energia ainda enfrentavam problemas neste sábado. A preocupação do governo é que o funcionamento possa ser normalizado até segunda-feira. Bem, nós continuamos aqui no estúdio com a professora Virginia Parente. Ela comenta a explosão e vazamento de radiação na usina de Fukushima. Professora, você citou agora há pouco a explosão em Chernobyl, em 86, e nesse caso, sim, em nível 7, considerado grave. Qual que foi exatamente a diferença entre os dois casos? A quantidade de vazamento radioativo. O que se percebe nesse caso de Fukushima, pelas notícias que chegam a todos nós, é que uma parte do vazamento é sobre a forma gasosa, e essa é mais difícil de deter. Nós temos aí um isótopo de iodo e também temos a questão do césio, vazamento de césio. O césio, ele é mais localizado, ele é sólido, prejudicará a região, a agricultura local. O vazamento sobre a forma gasosa, ele é mais complexo, ele pode se dispersar por regiões mais próximas. E, inclusive, se comenta que uma parte das pessoas que mais se contaminaram, passaram pela nuvem de iodo, justamente em momentos de tentativa de fazer com que o reator reduzisse a sua atividade. Então, a ideia é que, como se imagina que a sociedade japonesa seja, de fato, uma sociedade bastante avançada, tecnologicamente cuidadosa, que eles estão trabalhando para justamente reduzir e parar a atividade radioativa nos próximos dias. Então, se espera que a população esteja em uma situação mais tranquila. Mas, acredito que o Japão não abrirá mão da sua fonte de energia nuclear por conta disso. Agora, professora, existe ainda o risco de novos vazamentos? É, o que a gente sabe sobre o Japão é que, como nós comentamos, um quarto a um terço da energia elétrica do Japão provém de centrais nucleares. Eles têm mais de 50 usinas nucleares lá. E nós estamos diante de eventos da natureza com proporções de energia, com liberação de energia muito sérias, como é o caso de terremotos e maremotos. Então, não se pode dizer, de fato, que não ocorrerá outras situações dessa natureza. Mas as usinas nucleares, elas foram constituídas para justamente não ter esse tipo de problema. E aí, então, se desencadeou uma série de pequenos problemas que culminaram com esse vazamento. Olha, e nós conversamos por telefone agora há pouco com o embaixador do Brasil no Japão, Marcos Galvão. Ele falou sobre a preocupação com o nível de radiação da usina nuclear de Fukushima e também sobre a possibilidade de novos tremores. O embaixador também ressaltou a dificuldade de comunicação em algumas áreas. A comunicação nas áreas mais atingidas das províncias continua difícil, quando não impossível, inclusive por conta do não restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Às 5 horas da manhã, nós voltamos a fazer contato com o Ministério das Relações Exteriores, que voltou a nos informar não haver registro até o momento de vítimas brasileiras. Mas, como vocês devem estar vendo na mídia, os números relativos a vítimas continuam a aumentar, na medida em que os locais mais atingidos vão sendo examinados por equipes de busca e salvamento. Então, não seria responsável, da minha parte, descartar essa hipótese. Mas, como eu já disse antes, trata-se, as áreas atingidas são províncias onde há poucos brasileiros registrados como residentes. Existe alguma preocupação com a notícia do que ocorre na usina nuclear. Embora o primeiro-ministro e o ministro-chefe do gabinete tenham ido à televisão na noite de ontem, às 8h30 da noite, hora local, 8h30 da manhã aí, para dizer que, embora tenha ocorrido uma explosão que destruiu o edifício, que abriga o reator nuclear, não teria danificado o vaso de contenção, que é uma carcaça de aço que envolve o reator e contém o elemento combustível. E que eles estariam fazendo um esforço de usar água do mar para esfriar o reator. Não, a possibilidade de novos tremores foi objeto de alerta pela agência japonesa de meteorologia imediatamente após o evento principal, o tremor principal ontem. E ela inclui a possibilidade de novos tremores ao longo do período de um mês, tremores sucessivos ao tremor de ontem, e tremores desses que poderiam, no extremo, chegar a um nível semelhante ao de ontem. Tem ainda nesta edição outras informações sobre a catástrofe no Japão. E veja a seguir, enchentes isolam cidades no litoral do Paraná. E veja a seguir, enchentes isolam cidades no litoral do Paraná.